Notícias de obras irregulares não são raras no Brasil. Muitos desses projetos são realizados por pessoas sem informação na área de engenharia ou arquitetura. Um risco para a sociedade. Prática que agora pode virar crime. Um projeto de lei de autoria do deputado José Carlos Coutinho, do PFL do Rio de Janeiro, pretende incluir como crime a saúde pública o exercício ilegal das profissões de engenheiro, agrônomo e arquiteto. Atualmente a norma é válida apenas para o exercício ilegal das profissões de medicina, odontologia e farmácia. Quando um leigo exerce ilegalmente a profissão, às vezes com consequências drásticas, pode eventualmente até causar acidentes como nós temos visto recentemente. Desabamentos, acidentes nos parques. Então eles têm uma condescendência maior perante a lei. Transformando em crime, isso gerará sem dúvida nenhuma um temor maior do exercício ilegal. Porque o crime pressupõe um julgamento mais duro, a penalidade mais dura. Então é importante. E também é um aviso aos leigos, para não exercerem ilegalmente a profissão. E também um aviso à sociedade, dizendo, olha, vocês estão mais protegidos. Porque o que for necessário de se fazer, tem que ser feito por um profissional. Representantes do sistema com fé a crédito do país se reuniram em Brasília e decidiram apoiar o projeto de lei. Agora eles deverão atuar junto aos parlamentares no Congresso Nacional para agilizar a aprovação do projeto, já que ele está em análise na Câmara dos Deputados desde 2002. A criminalização do exercício profissional por leigos deveria já há muito tempo ter se transformado em crime. Porque a gente tem assistido aí uma série de eventos extremamente desfavoráveis para a nossa profissão. E apenas quando nós descobrimos que alguém está exercendo a nossa profissão, ou alguma das atividades da nossa profissão, eles são penalizados com o título de contraversão penal. Então nós precisamos daqui para frente apoiar esse projeto de lei, transformando ele o mais rápido possível em lei, para que os profissionais que venham exercer atividades dentro do nosso ramo de profissão possam ser considerados responsáveis por essas atividades. Para acompanhar esse e outros temas, acesse o site do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia,